Prosseguimos o capítulo da implementação do Alispo com a definição da gramática para termos uma definição formal do que é que é um programa de Alispo. Vamos começar por ver alguns exemplos de programas simples para recapitular. Portanto, programas e dispersões de Alispo, coisas atómicas como 2 ou 40 ou 1 são expressões válidas. E são essencialmente atómicas, isto é, no sentido em que não são divisíveis, não têm estrutura interna. Portanto, 40 não é um 4 seguido de um 0, é uma única entidade indivícivel. Para além das expressões atómicas, temos também expressões compostas, como por exemplo, 1, 2, 3. A lista formada pelos elementos, 1, 2, 3. Ou expressões algébricas, mais 2, 3. Ou as instruções, if. E, portanto, é este tipo de expressões, são as expressões compostas. Definem, complementam as expressões atómicas. Portanto, a gramática, para o Alispo, precisa de definir estes dois casos e, felizmente, não há mais. Então, vamos começar por definir. Vamos dizer uma expressão. Ou é um átomo, ou então, é uma expressão composta. E o que caracteriza as expressões compostas é que começam com um parênteses esquerdo, têm uma sequência de coisas lá dentro, expressões lá dentro, e terminam num parênteses direito. Portanto, uma expressão, ou é uma expressão atómica, o A representa 2, 40, Olá, Mundo, etc. E as expressões compostas começam com um parênteses esquerdo, têm uma sequência de zero ou mais expressões, e terminam em parênteses direito. E agora precisamos dizer o que é aquela sequência. Portanto, uma sequência, ou tem zero expressões, ou então é uma expressão seguida de uma sequência. E isto, vou destacar aqui. Esta gramática é suficiente para definir todos os programas do ALISP. Queremos fazer um analisador sintático. O caso mais simples, o analisador sintático mais simples que nós encontramos, é o analisador LL1. E, portanto, vamos ver se esta gramática é ou não é LL1. Portanto, temos de calcular os geradores de vazio. Os geradores de vazio desta gramática é só sec, as sequências, podemos ter uma sequência vazia. depois, os primeiros, para fazermos o grafo dos primeiros. Pela primeira regra, A é um primeiro de X, e a sec vai para o X. Ou seja, vou fazer aqui uma tabelita em baixo. Os primeiros de X, é A, parênteses, e a esquerda, e o espermejo de sec é A. Um, parênteses. Não quero escrever aqui. para calcular os seguintes. Temos que a seguir a sec, temos um parênteses direito, e a seguir a ESP, temos os primeiros de sec, e como sec gera o vazio. portanto, os seguintes de X, são, todos os terminais, os seguintes de sec, terminal direito. Vamos calcular os diretores de cada produção. Vamos calcular os diretores de cada produção. Os diretores da primeira produção são os átomos, da segunda produção parênteses-esquerdo, portanto pré-expo está tudo bem. Os diretores da produção sec para vazio, portanto do lado direito temos o vazio, portanto são os seguintes sec. Parênteses-direito e os sec, portanto os diretores da segunda produção são os primeiros de exp, parênteses-esquerdo, não se interceptam, portanto está tudo ok. Portanto, aquela gramática é LL1, quer dizer que podemos fazer um analisador sintático LL1 para esta gramática. Antes de, o que é bastante conveniente, porque a gramática não é complicada, podemos implementar diretamente o analisador sintático e obter também facilmente a representação estendida. Vamos já de seguida ver como é que isso se obtém. Portanto, aqui no painel da esquerda temos a repetição do que acabei de explicar, a gramática, o cálculo dos primeiros e dos seguintes e o cálculo dos diretores de cada regra. E agora, antes de avançar propriamente para a implementação da gramática do analisador sintático, vamos considerar aqui algumas funções utilitárias para facilitar o processamento da análise sintática. A primeira função que está aqui, a primeira função que está aqui, o tokenize, a ideia é a seguinte, vamos supor que o utilizador escreve, por exemplo, 2 mais espaço, 3, perdão, mais 2, 3. O que nós temos aqui é uma sequência de caracteres, tem 1, 2, 3, 4, tem estes caracteres, o que não ajuda muito em termos de análise sintática. O que nós pretendemos é obter uma lista de símbolos terminais da gramática. E há, a maneira de nós fazermos isso é relativamente simples. Os terminais da gramática, os símbolos especiais da gramática, eram só dois, era parênteses esquerdo e parênteses direito. Os átomos são tratados de uma maneira especial que já vamos ver. Mas, portanto, os parênteses esquerdo e parênteses direito são especialmente importantes para aquilo que nós queremos fazer. E, portanto, o que vem, a ideia é esta. Dada esta string, vamos substituir todas as ocorrências de parênteses esquerdo por espaço, parênteses esquerdo, espaço, parênteses direito, e fazer uma transformação semelhante para, perdão, eu disse há bocado mal. Vamos substituir todas as ocorrências de parênteses esquerdo por espaço, parênteses esquerdo, espaço, e todas as ocorrências de parênteses direito por espaço, parênteses direito, espaço. Isto é, vamos assegurar-nos que cada parênteses esquerdo e que cada parênteses direito está rodeado por um espaço. Portanto, aqui neste primeiro exemplo, talvez não seja evidente porque é que queremos fazer isto, mas, por exemplo, se estivermos a fazer um exemplo um pouco mais complicado, temos aqui o primeiro parênteses esquerdo, asterisco, espaço, 4, espaço, parênteses esquerdo, mais, espaço, 3, 2, 3, perdão, há aqui um espaço no meio. Portanto, aqui as coisas, os parênteses e os símbolos já estão um pouco mais colados e, portanto, interessa-nos separar para obtermos, por exemplo, para o primeiro caso, para termos cada parênteses esquerdo e cada parênteses direito rodeado dos espaços. Porquê é que nós queremos fazer isto? Bom, queremos fazer isto porque, a seguir, vamos separar esta string por espaços e vamos obter uma lista que tem tem exatamente os terminais da gramática. E, portanto, para isto funcionar bem, não podemos ter, por exemplo, dois parênteses esquerdos consecutivos, porque, se tivermos a fazer a separação, o split por espaços, por exemplo, da string parênteses parênteses, o que nós obtemos é ainda parênteses parênteses, não é separado. E, assim, garantimos que, desta maneira, garantimos que cada parênteses fica isolado. Portanto, o código para tratar isto tudo está aqui. E, há mais algum processamento, nomeadamente, a primeira linha garante que não aparecem caráteres invisíveis no meio da palavra, em particular, mudanças de linha, tabs, etc. Depois, fazemos esta separação, este isolamento dos parentes esquerdos e dos parentes direitos, como eu indiquei. Depois, obtemos a lista de todas as sub-palavras que estão separadas por espaços. Retiramos espaços que estejam a mais à esquerda e à direita. Retiramos tudo o que obtivemos anteriormente com o comprimento 0. Portanto, só queremos símbolos com o comprimento 1 ou mais. E devolvemos esta lista. Agora, estamos interessados em saber se uma determinada string é um átomo ou não. Portanto, o que nós estamos a ver aqui é se um determinado símbolo é um átomo, se for uma string e tiver, pelo menos, um caráter e não tiver espaços no meio e não tem parentes esquerdos no meio e não tem parentes direitos no meio. Falta-nos determinar o valor dos átomos. Isto é, quando, por exemplo, esta string é separada, o que se obtém é uma lista, com estes quatro elementos. Parente esquerdo, 42, 21, parente direito. E este 42, nós queremos que tenha o valor, esta string 42, queremos que tenha o valor 42, aquela string 21, queremos que tenha o valor 21 e também para strings com, por exemplo, 2.5, queremos que tenha, obviamente, o valor 2.5, mas queremos também que, por exemplo, a string hola tenha o valor string hola. E esta função, AtomValue, faz exatamente isso. Portanto, começamos por assumir que não há nenhum valor definido. Vamos tentar obter o valor como inteiro. Se esta função gerar uma exceção, pode ser que seja um float. Portanto, vamos tentar obter o valor como float. Se ainda assim falhar, bom, é porque é uma string, é porque é um Atom. E vamos devolver esse valor. E estamos em condições de passar ao analisador sintático LL1. Para fazermos a análise sintática LL1, usamos a informação necessária que está guardada numa instância desta classe, que é o contexto LL1. A ideia é, conforme vamos processando a palavra, o contexto tem a palavra que está a ser processada e a posição ao longo desta palavra. O processamento está completo quando a posição é maior ou igual que o comprimento da palavra. Portanto, o processamento do contexto está completo nesta circunstância. Temos aqui um método que vai ver, vai devolver qual é o próximo símbolo da palavra a ser processada. Temos um método para consumir terminais. Portanto, a ideia, se se lembrarem da matéria, a ideia do consumir é, portanto, consome-se um símbolo se o símbolo for igual ao seguinte. E nesse caso, avança-se a posição. Caso contrário, gera-se um erro. E esta classe também tem um método para lidar com erros e um método para escrever-se a si própria. A análise LL1 define procedimentos ou funções para cada não-terminal da gramática. Portanto, vamos ter dois procedimentos, duas funções, um para processar o não-terminal EXPR e outro para processar o SEC. Temos aqui no painel da direita, temos aqui no painel da direita, os diretores de cada uma das produções para nos ajudar a perceber a implementação destes processamentos. Portanto, a função de processamento de EXPR, o que vai fazer é, se o avanço for parênteses esquerdo, estamos a tratar desta regra. então, temos de consumir este terminal, temos de processar uma sequência, e temos de consumir o parênteses direito do fim. Portanto, este bloco de três instruções descreve o lado direito desta regra. em alternativa, quando estamos a processar esta regra, perdão, em alternativa, quando estamos a processar este não terminal, estamos nesta regra. nesta regra, o avanço é um átomo, portanto, se o próximo símbolo for um átomo, isto corresponde a testar o avanço, se o próximo símbolo for um átomo, pura e simplesmente consumimos esse átomo. Caso contrário, este nenhum destes casos se aplicar, é porque estamos em situação de erro e usamos o contexto para gerar um erro. Há aqui mais uma observação importante, que é a seguinte. Esta função, para processar o não terminal expr, devolve, quando tem sucesso, devolve uma determinada, um determinado valor, que é, se estivermos a processar a regra, se estivermos a processar a regra das expressões, das sequências, devolve o valor da sequência. E se estivermos a processar a regra dos átomos, devolve o valor do átomo. Vamos lá ver. Este último caso, é evidente, nós queremos que obter a representação, queremos obter a representação que decorre de cada uma das regras. na regra dos átomos, a representação é o próprio átomo, portanto, este valor faz sentido. Para a regra das sequências, lembramos-nos que os parentes são necessários quando estamos a fazer uma representação sequencial da estrutura dos programas. Caso contrário, não precisamos dos parentes e estamos interessados apenas no valor da sequência. Os parentes não nos interessam. E é isso que é devolvido neste caso. vamos ver o que é que se passa com a regra, com as regras do não terminal sequência. Seque. Portanto, vamos buscar o próximo símbolo e tratando primeiro deste caso, desta regra do não vazio, das duas uma ou o próximo símbolo é um átomo ou o próximo símbolo é um átomo ou então o próximo símbolo é o parente de esquerda. E, portanto, o que é que tem de acontecer? Temos de processar uma expressão e depois a seguir temos de processar uma sequência. e o resultado é o tuplo formado pela expressão seguida da sequência. E, portanto, o return que se pretende é este. Isto é um caso em que a sintase do Python não é muito elegante. Portanto, o que se pretendia aqui era supondo, por exemplo, que S é a sequência 1 ou 2 3 e é a expressão 1. O que se pretende aqui é a sequência ou o tuplo 1 2 3. Mas não podemos fazer pura e simplesmente desta maneira porque em Python parente de esquerda é parente de direito valé e não podemos somar números a sequências isto é um erro e então temos de usar esta anotação especial é vírgula para garantir que o que está aqui é o tuplo formado só por um. Mas o resultado o que se vai obter aqui é um tuplo em que o primeiro valor desse tuplo é o que resulta do processamento da expressão e os restantes elementos resultam do processamento da sequência. Em alternativa a esta regra quando o avanço é parente de direito portanto quando o próximo é parente de direito temos uma sequência vazia e portanto devolvemos um tuplo vazio. Tudo isto agora todo o passo da análise sintática fica resumido à função parse que tem como entrada uma string de texto primeiro esta string é separada em símbolos da gramática portanto vamos ver se todos os símbolos da gramática todos os símbolos daquela palavra são ou átomos ou parentes esquerdo ou parentes direito e nesse caso portanto se acontecer outra coisa qualquer temos aqui um r de sentasse detectado precocemente e portanto devolvemos nan mas se todos os símbolos desta palavra forem ou átomos ou parentes esquerdos ou parentes direitos então criamos um contexto para fazer o processamento LL1 e começamos por processar neste contexto começamos por processar o símbolo inicial da gramática obtemos uma certa representação em tuplos e essa representação que devolvemos a gramática que ou ou a gramática que